Não pode deixar chegar muito no canto aqui, ó. É que tem o arame aqui. Você viu? Aham. Ai, meu Deus. Cuida pela minha balanha. A gente tinha, acho que, sei lá, uns... Assim, ó, de maquinaria, a gente... Nossa, é o que tá acontecendo? E ela veio assim, mãe, mas como é que o pai vai fazer o vomelete se a água tomou conta da nossa casa? Aí eu falei, filha, não tomou conta. Fica tranquila que não molhou. E graças a Deus, graças a Deus, não entrou água aqui. E a minha filha, ela tem quatro anos. Ela vive em outro mundo. Ela vive em outro mundo e eu não quero apagar esse mundo dela. Eu não quero que ela... As crianças perguntam, ah, tio, a minha casa, a minha casa, como é que tá a minha casa? Ah, eu brinco com as crianças lá. Bah, tio, minha boneca foi na água. Encheu a minha casa, levou a minha boneca. Isso é triste, cara. Isso é horrível. Essa vai ser a primeira noite que eu vou conseguir dormir tranquila, sabendo que eu vou conseguir botar meu pai, a minha mãe e a minha filha num lugar seguro que Deus guardou. Faltou menos de um metro. Menos de um metro, eu não tô conseguindo acreditar que a gente vai ter um lugar seguro pra botar eles até se organizar e se reerguer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.